O Wellington chegou cedo ao centro de Macaé para não pegar as lojas cheias e conseguir escolher todos os brinquedos com tranquilidade. Os filhos e afilhados vão ser presenteados neste dia das crianças. Moro longe e fiquei com medo de ter muito fluxo de pessoas e a gente demorar a fazer as coisas. Eu até tenho que voltar rápido, entendeu? Moro aqui em Samão, uma cidade que fica a 50 quilômetros daqui. E outra coisa, como que não é para uma só criança, a gente demora um pouquinho mais ainda, porque a gente fica super dividido em tanta variedade de brinquedos e não sabe qual que vai gostar mais. A tarefa de Ingrid foi ainda mais desafiadora. Ela tem oito afiliados. Escolher um presente para cada um não foi fácil. A vendedora olhou atentamente todas as gôndolas até se decidir. São muitas crianças, então tem que comprar um diferente para o outro para não ter discórdia, né? Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas apontou que os adultos estão mais generosos este ano. Em média, os consumidores devem comprar mais de dois itens e desembolsar cerca de 343 reais. O montante deve movimentar aproximadamente 19 bilhões de reais. Nesta loja, o estoque foi reforçado e já na primeira hora a movimentação era intensa e surpreendeu a administradora do estabelecimento. Joelma acredita que as vendas tenham um aumento de 40% no comparativo com o ano passado. Todo ano nunca vai ser igual ao anterior, então a gente espera realmente um aumento aí de 40, 50%. A expectativa sempre são as melhores, né? E realmente até agora tem sido, inclusive pelo horário eu acredito que sim, vai ser melhor ainda do que o ano passado. Entre os produtos mais procurados estão os carrinhos, bonecas e brinquedos mais populares de até 20 reais. Tem aquele público que é o popular, que compra muito para doação, né? Que é entre R$ 9,99, R$ 14,99, R$ 19,99. E tem aquele público que quer uma coisa um pouco diferenciada, mas com preço um pouco melhor, né? Devido a ser menos quantidade. Então, nós temos aí os preços para agradar todos os públicos. Em meio ao aumento da demanda, o PROCON de Macaé intensificou a fiscalização nos principais polos comerciais da cidade. O principal objetivo é verificar a condição das mercadorias, se os preços estão visíveis e se os produtos comercializados possuem a faixa etária indicativa e o selo do Inmetro. Nenhuma irregularidade foi constatada pelos fiscais. Verificar bem o produto na hora de comprar, porque ele está comprando e está visualizando o produto, né? Para ver se o produto não está danificado ali na hora da compra, porque tem defeitos no produto que se não for invisíveis, dá para questionar. Mas se for invisíveis a compra, aí fica difícil de questionar depois. Sempre solicitar nota fiscal. A nota fiscal é importantíssima para que em alguma eventualidade esse produto possa ser trocado ou o consumidor possa abrir uma reclamação aí concernente a esse produto. É importante que esses preços estejam expostos nas vitrines, em frente de loja, tem que estar bem evidente para o consumidor olhar e já perceber ali o valor do produto ali que possivelmente será comprado. Outra dica importante é ler as especificações na embalagem e se certificar de que não há agentes que possam causar intoxicações ou alergias. O órgão alerta ainda que a boa e velha pesquisa de preços é fundamental para que o consumidor encontre produtos de qualidade e com preços atraentes. De acordo com o estabelecimento, pode estar oferecendo uma promoção, pode estar com o preço um pouco mais reduzido e aí vai poder comprar um brinquedo com um precinho melhor. Raquel chegou a fazer a pesquisa, mas preferiu levar a filha para escolher o presente e deu certo. Depois de algumas olhadas, a pequena Lara, de oito anos, se decidiu. Foi difícil escolher? Foi. Por quê? Porque todas que eu escolhi estavam tão bonitas e não deu para decidir. Aí já escolhi logo. Está feliz? Estou. Está feliz? Está feliz? Está feliz? Está feliz? Está feliz? Obrigado.